Mudando de assunto, o Grupo Mega Moda está realizando uma campanha para arrecadar agasalhos e cobertores para serem doados a pessoas em situação de vulnerabilidade. A ação segue até o dia 10 de junho. Estão sendo recolhidos cobertores e agasalhos, novos e usados, para doar para pessoas carentes nesse tempo frio. A campanha Vestindo com o Amor é realizada pelo Grupo Mega Moda em parceria com o projeto Mulheres que Semeiam. A campanha Vestindo com o Amor é uma campanha em parceria com a Prefeitura, mais precisamente com a Primeira Dama, do projeto Mulheres que Semeiam, plantando a semente do amor. Então o projeto, ele escolheu o Grupo Mega Moda para ser o posto de coleta das doações de agasalhos e cobertores desse momento tão necessário, né, que o frio está batendo na porta de tantas famílias e a ideia é sensibilizar as pessoas para fazer doação. Vim ao nosso shopping para doar, comprar, né, e ajudar nesse momento. As doações é no horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado. Então quem quiser vir doar, hoje o nosso horário está sendo de 9 às 17 horas. Até o dia 10 de junho, quem quiser doar pode separar os agasalhos e ir aos postos de recolhimento. São três pontos para doações, aqui no Mega Moda Parque e também no Mega Moda Shopping. Basta encontrar uma caixa como essa e depositar seu carinho. Os lojistas abraçaram essa causa e estão fazendo as doações e também convidando os clientes para doar. Um ato de solidariedade que pode mudar a vida de uma pessoa. Os lojistas, eles estão doando aquilo que eles têm na loja, aquilo que eles vendem. Então a gente está levando, além de aquecer as pessoas, a gente está levando um pouquinho de moda também para quem não tem condições, né, quem não consegue vir aqui comprar. Obrigado. Obrigada.